Hoje tem cruzeiro, hoje. Tem dois, tem dois, hein? Montar os filmes do nosso, hein? Que bom, Elisir, é que você gostou daqui, graças a Deus. Meu centro de Cearo, meu hospital. Hoje tem um cruzeiro. Tem cruzeiro hoje. Aqui é o lugar das praias onde a gente vai. A gente faz reserva pra o Moro Rhum. Pra o Moro Rhum e pra o Barco. Ah, mas tu é uma vuda de princesa. É um pergãozinho, é um deserto. É verdade, é?